Eu ando tocando muito com banda, então eu achei necessário eu reviver que na verdade eu nunca abandono o meu violão, os meus amigos sabem que ele vive direto em casa mas eu tinha, pra vocês, eu tinha que fazer essa surpresa bonita então, em primeira mão então, o primeiro dia de Adão, na terra, segundo Tom Bombadinho então, o segundo Tom Bombadinho 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 o segundo Tom Bombadinho